Música Somos os kids, estamos aqui no módulo de canoagem agora A professora Fabi está passando as orientações para os kidsinhos A outra é a mochila que você tem lá fora Seguir meu sonho, mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais gentil Música 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 Mais uma noite quente, a criança tá ficando boa, tá ficando forte, tem equipe que existe faz um ano. A molecada vai pegar todo mundo daqui a pouco. Vai ser legal? Olha, se virou bem! E aí, gente, mais uma etapa, vamos nessa aí, ó, a relação nova tá aí, temos que correr. Se Deus quiser vai estar esse tempo maravilhoso, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um! Vamos pular! A fim consegue sentir essa magia, transforma qualquer lugar em alegria. E aí, quando você pula, pula até soar, e não se cansa, é pura adrenalina no ar. Vamos pular! 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 Vamos pular!